Se eu ficar velha, eu fico junto, se eu ficar feia, eu fico milho, se eu ficar triste, eu viro um palhaço, se eu ficar uma chata, eu te faço cócegas, se eu ficar gorda, eu quebro o espelho. Se eu falar-se a língua dos anjos, sem amor, eu nada seria. É só o amor, é só o amor, que conhece o que é verdade. O amor é bom, não quero mal, não sente inveja ou se envaidece. O amor é um fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Ainda que eu falasse a língua dos homens, e falasse a língua dos anjos, sem amor, eu nada seria. É o não querer, mas que vem querer. É solitário andar por entre a gente, é o não contentar-se de contente, é cuidar que se ganhe e se perder. É estar-se preso, o vontade é servir a quem tem seu vencedor. É um contento quem nos mata, é a realidade. É o contrário a si, é o mesmo amor. Estou acordado, todos dormem, todos dormem, todos dormem. Agora vejo em parte, mas então queremos face a face. É só o amor, é só o amor, conhece o que é verdade. Ainda se eu falasse a língua dos homens, falasse a língua dos anjos, sem amor, eu nada seria. Se eu falasse a língua dos homens, falasse a língua das homens, que não estabelecia a língua dos homens. Se eu falasse a língua dos homens, falasse a língua dos homens. Um contraste é altamente um superixto. Mas o termine é o limpo, mas se você falasse a língua dos homens, e vai tomando a língua dos homens. Obrigado.